A poesia de hoje é Casa de Vizinho, de Rosiane Muray. Na casa do vizinho, a comida é menos chata. Tudo tem outro encanto e sabor. Na casa do vizinho, tudo é muito mais bonito. Até a gente, quando se olha no espelho, se acha diferente. Na casa do vizinho, a gente entra e sai de fininho. Essa foi a nossa poesia de hoje. Muito divertida. Realmente. A casa do vizinho é sempre mais encantada do que a nossa. Essa foi a poesia de hoje. Espero que vocês tenham apreciado. Se é novo aqui, se inscreva no nosso canal e continue apreciando poesias. Tchau, tchau e até a próxima poesia.